8h33, informação importante para quem quer entrar 2016 sem nenhum susto na vida financeira. O GDF divulgou as datas para o pagamento do IPVA 2016. Cristine Ottaviano, quando vence a primeira parcela, hein? Já dá para programar, viu, Juliano? Os primeiros vencimentos para aqueles motoristas que têm veículos com placas terminadas em 1 e 2 já é agora no dia 14 de março, bem daqui a pouquinho, o ano está passando muito rápido, né? Então já dá para colocar as primeiras parcelas no vencimento. Lembrando que o GDF também publicou uma atualização da tabela de valores venais dos veículos. É aquele valor no qual é calculado o imposto que você vai pagar daqui a pouquinho no IPVA. E houve também uma alteração nessa alíquota para carros de passeio, por exemplo. A alíquota que era de 3% agora no ano de 2016 vai ser de 3,5%. Então certamente o IPVA vai ficar mais caro para todos nós, viu, Juliano? Está aí na tela para você as imagens, né? Para quem nos acompanha em todo o Distrito Federal, se não pagar, o bicho pega. Então já dá para se programar direitinho, dá certo para você já em março ter esse dinheirinho separado, né? E não ficar em nenhuma fiscalização. Já sabe, já guarda o dinheiro, depois não reclama, não fala que eu não avisei. Cristine Ottaviano, muito obrigado pela informação. Você volta a qualquer momento com mais detalhes para a gente. 8 horas e 3 minutos.